Olá, torcida linda do Botafogo, tô aqui no evento chiquérrimo, chiquérrimo, serviram até camarão, agora a gente é rico, né? Sabe? Esperando o lançamento oficial da nossa nova camisa, demorou, mas chegou, chegou o dia e chegou numa boa hora, hora que a gente tá ganhando de todo mundo, líder abissoroso, e você vai conferir todos os bastidores aqui no meu canal, fique ligadinho, aqui ó, o jogador ali, muita empresa, muita entrega. A dona disso tudo aqui, ó, é ela, ó, é ela, neta do Newton Santos, Rana, que veio de Búzios, especialmente pra esse evento, tá ansiosa pra ver a camisa? Tô ansiosa, animada, feliz, a festa tá linda, e vamos acompanhar através dos canais da Aline, gente, por favor. É, isso aí, agora tem a camisa do seu avô também, né? Sim, e temos novidades, teremos novidades em breve também, uma nova camisa, em primeira mão, tô falando isso pra você, além das camisas já existentes, né, agora a gente vai lançar um novo modelo também, muito em breve. Legal, então eu vou botar na descrição aqui o endereço pra galera comprar do Newton Santos também. Vamos lá, galera. Beijo. 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 Esse aqui, entre colaboradores, torcedores, acho que é um momento de muito orgulho pra todos nós. Nós encontramos nestas duas semanas uma estrutura muito forte e uma família que nos recebeu de braços abertos que tem feito de tudo para que nós nos sentíssemos confortáveis em casa. Por isso, a parte mais visível aos jogadores, eles têm feito um trabalho fantástico, mas há um trabalho por trás desta equipa fantástica que é a estrutura do Botafogo que tenta responder a todos os pedidos para que os jogadores e nós treinadores só tenhamos cabeça para preparar o jogo seguinte. Você já apontou para o estoque inteiro para poder abençoar a nossa coleção? Ainda não, já tinha visto a coleção, mas não apontei porque não quis tirar a foto para não vazar. Então a partir de agora já sai? Mas agora eu vou apontar para todas elas. Aponte, por favor, aponte para mim. O escudo que é uma estrela, que brilha e incendeia. Ah, você sabe, é diferente. O original do Rio de Janeiro está se pronto para mostrar para o mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. E aí Se inscreva no canal 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 Domingo